Fica pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Arrocha aí, olha lá de baixo Vem sem mim Chore pra mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Alô, lixê! Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembra que eu há muito tempo Não vai cantar não Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos fazer barulhos, de bora, vai! Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Solta a voz, vai! Pense em mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Bate palma aí, liga pra ele Liga pra mim, não liga pra ele